mudinhas aí com um mês, e aí, muitas vezes você não faz a poda e cresce aquela roseira com pricela aí, e assim, ela não fica feia, a rosa do deserto fica bonita de qualquer jeito, mas ela não fica com aquela florada espetacular não, por quê? Porque ela nem tem galhos, né? Então você precisa fazer a poda dela aí para que venha galhos, para que a planta crive gorga, ganhe força e tenha muito mais flores, né? Que é a finalidade dela. Ok, minha gente? Então, essas foram as dicas de hoje, eu achei que esse vídeo ia ficar mais curto, mas não deu, porque são sete dicas, né? A gente tem que falar aí, ainda que a gente fale resumidamente, mas a gente não pode deixar os pontos importantes. Então, espero que tenham gostado, um beijão para vocês, deixa o seu gostei aí, se você gostou, se você achou que valeu a pena essas dicas, deixa o seu gostei aí, se inscreve no canal se não é inscrito, claro, deixa nos comentários